Fala Adriano, bom dia, tudo bem? Adriano, ela vai ser igual a essa daqui, né? Essa configuração é a Freedom mais completa que tem hoje disponível com kit de roda de liga leve e sensor de estacionamento na cor metálica que é o cinza Silverstone. Então ela já vem desse jeito aqui, motor 1.3 de 107 cavalos, sensor de estacionamento, capota marítima overlap aqui, protetor de caçamba, né? Iluminação da caçamba aqui parte interna, direção elétrica, vidros, travas, alarme, retrovisor elétrico chave canivete com telecomando, já vem bem completa nessa configuração vai ser irmã gêmea dessa daqui, eu já te passo os valores bruto e o valor com desconto de protor rural, tá bom, nego?